Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Internacional. Neste programa eu repercuto com vocês informações muito sérias da Venezuela, envolvendo o seu petróleo, envolvendo uma possibilidade de bloqueio naval por parte da Marinha dos Estados Unidos. Falo com vocês também sobre as denúncias que pesam agora contra o presidente da Colômbia, Ivan Duque. Vamos aqui também tratar das recentes manifestações no Chile e fazer um giro ali pela República Dominicana e o seu problema com as eleições municipais que aconteceram no domingo passado. Na verdade, domingo retrasado já, né? Estou gravando este vídeo aqui na terça-feira, 25 de fevereiro. E também vamos tratar da situação de momento lá no Haiti, né? Confronto, com confronto, perdão, entre as suas forças de segurança. Eu peço o seu like, peço também a sua inscrição, se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal. E, é claro, deixa aí o seu feedback, deixa aí o seu comentário. Bom, eu começo aqui pela informação que eu julgo ser a mais importante da Venezuela na última semana, que é a possibilidade por parte dos Estados Unidos, por parte da Marinha dos Estados Unidos, de um bloqueio naval na costa da Venezuela. Bom, vou contextualizar para vocês aqui. Como sempre falamos aqui na TV Jovens Clonistas, a Venezuela está sendo aí vítima do imperialismo, do assédio do imperialismo estadunidense. Os Estados Unidos, ao menos desde 2015, com mais força ali, têm imposto muitos embargos, muitas sanções econômicas ao povo venezuelano. E, com isso, impede ali ao governo venezuelano, de Nicolás Maduro, impede o acesso a bens de primeira ordem, como a gente falou aqui, medicamentos, alimentos. Você tem um bloqueio mesmo que impede o acesso desses bens ao país venezuelano e também impede que o governo venezuelano negocie com outras companhias ao redor do mundo. E aí, é o seguinte, a informação da última semana é que, mais uma leva de sanções, nós já tínhamos noticiado aí que a Coviasa, que acompanha aérea da Venezuela, já tinha sido embargada também pelos Estados Unidos, pelo Departamento do Tesouro. E aí, na última semana, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou uma nova leva de sanções, dessa vez contra a Rosneftrend, que é uma subsidiária da petrolífera Rosneft da Rússia. E aí, é importante esse contexto, porque nós estamos falando de petróleo. E a Venezuela, é sabido, a Venezuela tem a maior reserva, tem as maiores reservas de petróleo e também tem muito ouro. Você tem muito ouro na Venezuela. E o pano de fundo dos Estados Unidos, é claro, é ter controle sobre essas reservas, reservas de petróleo e também, por sua vez, do ouro. E aí, para isso, os Estados Unidos, desde o ano passado, desde o início de 2019, apostou na figura do Juan Guaidó, uma figura que não tem qualquer poder efetivo, uma figura que não tem qualquer representatividade, que até o ano passado era ainda, e pelo menos, presidente da Assembleia Nacional. Neste ano de 2020, deixou de ser, perdeu para o Luiz Eduardo Parra, que também é da oposição, só que é de um fragmento da oposição que não está ali, digamos assim, subordinado ao Juan Guaidó. E o Juan Guaidó, ao longo de 2019, foi aquilo que nós acompanhamos aqui. perdeu muita força, começou, digamos, bem para os interesses dos Estados Unidos e para os objetivos deles. Começou bem lá, em fevereiro do ano passado, tentou ali entrar com a suposta ajuda humanitária no dia 23 de fevereiro de 2019. Não deu certo. A tentativa de entrada ali no território venezuelano via fronteira, principalmente com a Colômbia, em culpa, não deu certo. E, graças a, vamos dizer, deu certo graças à resistência das Forças Armadas Bolivarianas, do governo de Nicolás Maduro, e também de parcela considerável do povo venezuelano que continua na Venezuela. Uma coisa que nós sempre falamos aqui na TV Jovem Escrônica, é que o governo dele não se sustenta apenas porque tem o apoio das Forças Armadas, ele se sustenta porque tem muito povo, tem muita gente que o governo de Nicolás Maduro tem aí tentado e conseguido, em algum aspecto, driblar essas sanções, esses bloqueios. Bom, eu estou falando isso porque na última semana, com esse novo bloqueio, a Rosneftrend, que foi, por sua vez, também ali, esse novo bloqueio, essa nova sanção, ali também comentada pela Rússia, a Rússia também ali conseguiu e afirmou que não faz o menor sentido o embargo, enfim, recriminou ali o embargo, esse embargo à Rosneft impede, em certa medida, o escoamento do petróleo, da produção de petróleo na Venezuela. A Rosneft estava fazendo e faz, eu imagino que vai seguir fazendo, a intermediação do escoamento do petróleo da Venezuela para países da Ásia, para também aí outros países de outros continentes. E com esse novo bloqueio, esse bloqueio sobre a Rosneftrend, você tem um obstáculo a mais aí, a ser ali driblado, nessa questão importante, por sua vez, ao governo de Nicolás Maduro, porque hoje a situação na Venezuela, a crise humanitária, a crise social que se estabeleceu lá por conta dessas sanções, dos bloqueios, é importante aqui reforçar isso, porque se hoje você tem um número muito grande de venezuelanos deixando a Venezuela, ou os próprios venezuelanos que continuam na Venezuela passando necessidade, nós temos que dar nomes aí, e nós temos o nome da Arra, que é os Estados Unidos, com o seu bloqueio, com a sua série de bloqueios econômicos contra o governo de Nicolás Maduro, porque os Estados Unidos têm um interesse óbvio e claro de controlar as reservas, controlar o ouro da Venezuela. Tem uma notícia depois dessa da Rosneft, vem uma notícia que é a mais séria de todas, que é a seguinte, estaria Donald Trump, segundo o portal ABC Espanhol, estaria o segundo funcionário do governo de Trump, como fonte para a ABC Espanhol, diz o seguinte, que estaria Trump ali formatando um documento chamado Doutrina Trump, com medidas para recuperar, entre aspas, a democracia de países como Cuba, Nicarágua e Venezuela, que são hoje os países que não estão ali seguindo nada, nenhuma orientação, nada dos Estados Unidos. São esses três países, Cuba, Nicarágua e Venezuela. E aí, nesse documento, Doutrina Trump, estaria lá disposto o uso da marinha para um bloqueio naval, ou seja, impedir que a Venezuela ali conseguisse escoar o petróleo, continuasse escoando esse petróleo. Com isso, muito provavelmente, a situação na Venezuela pioraria. E aí, entra a figura do Juan Guaidó, como sendo ali o representante oficial dos Estados Unidos, e, por sua vez, também o herói da pátria. Então, essa é a ideia que está aí, digamos, na essência desse documento, que é um documento que não foi apresentado ainda, é um documento que, pelo que eu apurei, será apresentado, não se sabe ainda se nas próximas semanas ou nos próximos meses, mas se sabe que os Estados Unidos estão trabalhando para, sim, tirar o Nicolás Maduro antes das eleições legislativas no final do ano na Venezuela. Porque, para os Estados Unidos, mais uma eleição com a Venezuela sob o comando de Nicolás Maduro será uma eleição viciada, segundo a versão dos Estados Unidos. E, claro, que eles têm muito medo, desespero, do Juan Guaidó não conseguir, ali, nem mesmo ganhar no seu estado lá na Venezuela, conseguir ganhar e, com isso, seguir como um parlamentar da Assembleia Nacional. Corre esse risco, porque, como eu disse, o Juan Guaidó nem mais é o presidente da Assembleia, ele perdeu esse posto, ele perdeu o posto também de líder da oposição na Venezuela, porque você tem outro grupo da oposição que está negociando com o governo de Nicolás Maduro uma saída para o país, uma saída interna para o país, que é a mesa de diálogo nacional lá na Venezuela, que foi estabelecida no ano passado, da qual participa o atual presidente da Assembleia Nacional, o Luiz Eduardo Parra. Então, essas são as notícias da Venezuela, porque são notícias sérias, porque, para a gente aqui lembrar que os Estados Unidos não vão permitir que, por exemplo, as eleições de final do ano e as eleições parlamentares, elas aconteçam com a devida naturalidade, normalidade que se espera. Os Estados Unidos vai sim, eu imagino, vão sim intervir ali para atender aos seus interesses, que, como eu disse, é controlar essas reservas, as maiores reservas de petróleo do mundo, no caso, e também o ouro venezuelano. E, claro, tem um aspecto aí de controle de todo o continente, porque, como nós mencionamos aqui, esse documento com a doutrina Trump teria ali também Cuba e Nicarágua, países que, como eu disse, tentam conversar, dialogar com os Estados Unidos, mas não seguem nenhuma orientação dos Estados Unidos. Então, essa questão do controle do quintal ali, que a gente, por vezes, escuta falar. Bom, ainda sobre essa nova leva de sanção contra a Rosneftrend, eu só quero aqui também informar a vocês que, nesse contexto de sanção, também tem aí ameaças à Repsol, da Espanha, que também é lá uma empresa de energia, a Chevron também, que é dos próprios Estados Unidos, também tem ali, atua no campo energético, e também tem a informação que é uma informação bem interessante, porque o Donald Trump está na Índia, e na Índia também você tem a empresa, a Reliance Industries, da Índia, ela negocia também, ela importa petróleo da Venezuela, e como o Donald Trump está na Índia, espera-se que ele já converse aí sobre esse possível bloqueio naval ali com o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia. Então vamos seguir acompanhando, muita atenção, muita atenção mesmo, porque, como eu disse, as eleições, ano de eleição na Venezuela, e eu não vejo muita tranquilidade, não vejo também os Estados Unidos abandonando o barco ali do Juan Guaidó, beleza? Então, passando para o próximo tema, na Colômbia também tem a ver com a Venezuela, porque é o seguinte, na Colômbia, vocês se recordam, eu fiz um programa aqui no Joc Internacional falando sobre a ex-senadora colombiana Aida Melano, que fugiu para a Venezuela, uma fuga ali cinematográfica, e tal, e lá na Venezuela ela prestou um depoimento que ela mesma pediu, ela não foi coagida nem nada, não teria sido, também posso confirmar aqui, mas não teria sido coagida, e ela pediu, solicitou ali a justiça venezuelana para prestar depoimento, e ela prestou um depoimento que incrimina e muito o Ivan Duque, desmonta ali um esquema, desnuda, melhor dizendo, mostra, revela, um esquema de compra de votos na Colômbia, sobretudo na região do Caribe, na região que ela foi eleita senadora ali por Barranquilha, e na Venezuela ela chegou a mencionar que o Ivan Duque teria planejado o assassinato dela, ela fugiu para a Venezuela e está dando declarações lá nesse tom, bom, o Ivan Duque agora é investigado, o Congresso colombiano aceitou ali denúncias e pedidos, na verdade, para investigar o Ivan Duque, o Ivan Duque agora será investigado aí, por tráfico de votos, compra de votos, e também por essa questão de tentativa de homicídio, para entender se de fato ele planejou ou se ele de fato não planejou, mas a questão é algo muito sério e como eu disse, a Aida Melano segue na Venezuela, segue lá como uma fugitiva e ela está com esse status de fugitiva e tal, porque o governo do Ivan Duque se nega a conversar com o governo de Nicolás Maduro para solicitar a extradição dela, o Ivan Duque sustenta que o presidente da Venezuela é o Juan Guaidó, inclusive gerou uma, que é algo assim absurdo, quando você embarca em uma furada, porque o governo do Ivan Duque chegou a enviar uma carta para a embaixada do Juan Guaidó lá na Colômbia, e aí a imprensa local na Colômbia chegou aí nesse prédio onde estaria a sede da embaixada do Juan Guaidó e não encontrou nada lá, porque não existe a embaixada do Juan Guaidó, é um mundo, é um governo de fantasia, e é sério isso, porque a Aida Melano está na Venezuela, positiva, ou seja, está presa, e só não foi extraditada ainda porque o Ivan Duque não quis solicitar junto a chancelaria do governo de Nicolás Maduro, solicitou junto ao suposto governo, o governo de fantasia do Juan Guaidó, e aí como não tem poder efetivo nenhum, Aida Melano segue lá, inclusive falando para as autoridades venezuelanas, e aí agora o Ivan Duque está numa fria porque será investigado, o pedido de investigação foi deferido, ou seja, foi aceito nesta terça-feira, agora 25 de fevereiro, a investigação foi solicitada ontem, na segunda-feira 24 de fevereiro, e aí agora você tem aí todo um desenvolvimento de algo que poderia ser evitado se houvesse diplomacia com governos de fato e não com governos de fantasia. E outro ponto também é que a Colômbia vive uma convulsão social, pessoas nas ruas tentando evitar uma reforma trabalhista, tentando evitar uma reforma previdenciária e também ali denunciando o abismo social, a desigualdade social, o que acontece por lá e que é muito parecido com a nossa situação aqui, a situação brasileira. então o Ivan Duque aí ele vai comprando problemas que ele, enfim, ele é sinônimo de problema na Colômbia. Nós temos agora essa questão da convulsão social, essas investigações contra ele, que são investigações muito sérias, compra de voto, tráfico de voto, como eu falei, tentativa de homicídio, que é algo gravíssimo se você pensar que é o presidente da República, é o presidente da Colômbia, e também desde que ele assumiu em 2018, quando ele ganhou as eleições, ele vem desrespeitando o acordo de paz que foi formalmente firmado pelo Juan Manuel Santos em 2016 com as Farc, e aí as Farc vem denunciando isso, que agora é um partido político, as Farc vem denunciando isso, denunciou aí recentemente que quase 200 ex-combatentes foram assassinados, isso sem contar os indígenas e também líderes sociais, ativistas de direitos humanos que estão morrendo na Colômbia, nas mãos aí dessas guerrilhas que continuam existindo, os grupos paramilitares continuam existindo lá na Colômbia, não deixaram de existir depois que se acabou em tese formalmente a guerra com as Farc, então a situação do Ivan Duque é muito complexa, assim como a situação do Sebastião Pinheira, lá no Chile, também desde outubro do ano passado manifestações tomam as ruas das principais cidades do Chile, nós acompanhamos aqui também na TV Jovem Esplanistas, e mais recentemente no domingo há uma manifestação em Vinha del Mar, que é uma cidade lá do Chile, onde se realiza um tradicional festival de música e tal, ao menos 30 pessoas, 31 pessoas foram presas depois que se manifestaram lá, e há promessa de mais manifestações para os próximos dias, o que se tem no Chile é uma repressão enorme contra os manifestantes, que estão também, por sua vez, denunciando a desigualdade social no país, denunciando ali a agenda e pauta econômica neoliberal, essa que defende aqui no Brasil o Paulo Guedes, então os chilenos estão indo às ruas, foram, estão indo às ruas, seguem nas ruas, e conseguiram algumas vitórias, assim, pequenas por enquanto, como a reforma tributária, que taxa ali os mais ricos mais recentemente, e também agora estão pedindo a saída do Sebastião Pinheira, por quê? Porque no próximo mês de abril, está marcado para o dia 26 de abril, o plebiscito, para saber se deve ou não ter uma nova Constituição, se deve redigir uma nova Constituição, e aí muita gente critica com razão que seria impossível uma Constituição verdadeiramente diferente com o Sebastião Pinheira à frente do governo, então tem muita gente que alega isso e diz que é preciso que ele se retire para que se tenha, para que se redija a nova Constituição. A nova Constituição, claro, ela não é também ali unanimidade entre os chilenos, tivemos manifestações inclusive de gente que é contra essa nova Constituição, e a expectativa é agora para o mês de abril para o plebiscito, o plebiscito vai ali definir se vai ter ou não nova Constituição no dia 26 de abril, e também vai definir quem, a quem cabe aí redigir essa nova Constituição, se cabe ao atual Parlamento, atual Assembleia lá do Chile ou se convocam ali eleições para definir os constituintes, então vamos acompanhar, aliás, a Constituição, essa mudança foi ali o maior pleito das manifestações que praticamente tomaram todo o mês de novembro, tinham começado em outubro, e que também ainda tem algumas manifestações localizadas no Chile. Por falar em manifestações no Chile, um dado um tanto curioso, muita gente deve ter visto aqui imagens na TV de amascunistas dos carros jogando água nos manifestantes no Chile, e uma notícia bem curiosa, os carabineiros, como são chamados aos policiais exclusivos para a repressão, essa tropa que reprime manifestações, teria gasto mais de 7 milhões de litros d'águas, quase 8 milhões de litros d'águas jogando nos manifestantes. Mais recentemente, nós mostramos aqui na TV de amascunistas uma composição água meio amarelada, tinha soda na água, colocaram soda para jogar nos manifestantes, para impedi-los de se manifestar, principalmente na Praça Itália, que foi rebatizada como Praça da Dignidade. Isso lá em Santiago, no Chile, a capital. Pessoal, agora duas informações notas aqui, na versão nota, mas encurtadas. A primeira é a República Dominicana, uma situação muito autoritária, muito chata na República Dominicana, no domingo 15 de... No domingo 15, não, perdão, no domingo 16 de fevereiro, estava prevista a realização de eleições municipais na República Dominicana. E aí, ano passado, eles testaram um mecanismo de voto digital, mais ou menos como a urna eletrônica e tal, voto eletrônico, não digital, voto eletrônico. Bom, não deu certo ano passado e não deu certo no domingo, no domingo 16. E aí, o que aconteceu? Passadas quatro horas do início do pleito municipal, das eleições municipais na República Dominicana, a comissão eleitoral decidiu suspender o pleito porque os números, porque o sistema estava dando erro, o sistema não conseguiria absorver o número de votos e não conseguiria dar legalidade para o processo. O que aconteceu? Prontamente, as pessoas se revoltaram na República Dominicana, todos os partidos reclamaram e, claro, alguns denunciaram que tratava-se ali de uma medida autoritária do governo do Danilo Medina, que é o atual presidente da República Dominicana. Bom, a informação atualizada que nós temos é que houve, de fato, um erro, segundo apurou-se lá, houve, não um erro, mas houve uma tentativa ali de sabotagem no sistema, inclusive com pessoas presas na República Dominicana. E aí, o novo pleito foi remarcado para o próximo dia 15, 15 de março na República Dominicana, para as municipais. Este ano, também, em maio, no dia 17 de maio, acontecem as eleições para a presidente e também para o Senado e a Câmara dos Deputados lá na República Dominicana. Mas, veja só, a instabilidade da nossa região, principalmente nesses momentos de voto, de decisão, de eleições. E aí, também, no Haiti, só que a situação é bem mais grave do que uma questão eleitoral. A situação no Haiti é muito grave por quê? Porque você tem um presidente que está lá hoje, como presidente, o Juvenel Moise, como presidente via decreto, porque as eleições presidenciais deveriam ter ocorrido aqui em janeiro passado, e também com um parlamento totalmente sem legitimidade, um parlamento que praticamente não existe, porque também no ano passado, em outubro do ano passado, as eleições que deveriam acontecer não aconteceram, as eleições para o parlamento. E o que nós temos hoje lá é grupos da polícia deles, na polícia do Haiti, se rebelando contra o governo, se rebelando contra ali as suas autoridades, aqueles hierarquicamente definidos como suas autoridades, e ao mesmo tempo o exército conclamado pelo presidente Moise enfrentando esses policiais. Então a situação é uma situação muito tensa no Haiti, pobreza extrema, nós estamos falando da nação mais pobre das Américas, e também estamos falando aí de crimes sendo cometidos ali no dia a dia, eu vi algumas imagens assustadoras da situação lá no Haiti. Então aqui para a gente terminar esse giro que nós nos propomos a fazer, situação de momento no Haiti ela é muito complicada porque há militares, soldados do exército contra policiais rebelados, e aí eu vi também uma emissora de televisão que foi totalmente, a sede de uma emissora de televisão totalmente depredada, e também essa falta de perspectiva de solução, porque como eu disse, eu tenho um presidente que é um presidente tampão, que é um presidente que foi eleito ainda lá em 2017, 2016, 2017, e que segue, só que segue, claro, sem a legitimidade de uma nova eleição, de um novo pleito. E aí no meio de tudo isso, essa rebelião de policiais contra as regras que vêm de cima do governo do Moisés. Beleza? antes de encerrar o nosso vídeo, eu quero aqui compartilhar com vocês algumas opiniões que eu li pelo vídeo mais recente do Julian Assange, agradeço aqui a Patrícia Conceição, deixa eu colocar, agradeço aqui a Patrícia Conceição que escreveu para a gente, ela falou aqui que boa noite, meu jovem, ela está inscrito no canal, seja muito bem-vinda, e também o nenê, ou a nenê Stuart, coitado do Julian. Bom, sobre o Julian, eu tenho aqui só uma atualização bem rápida, eu não falei no vídeo, mas o Julian Assange ele corre risco de permanecer preso caso venha a ser confirmada a sua extradição ao menos 175 anos, porque há lá 18 ações por espionagem nos Estados Unidos, e uma informação que eu não passei no vídeo, porque eu julguei ser assim dispensável, mas que muita gente eu imagino que queira ouvir, é a situação do Julian Assange envolvendo mulheres na Suécia, que ali foi a razão que o levou a fugir, a solicitar refúgio na Embaixada do Equador, e aí o caso na Suécia, em que ele foi acusado de relação sexual sem a concessão, sem o consentimento, concessão, perdão, sem o devido consentimento da mulher, esse caso foi arquivado ano passado, em novembro de 2019, porque se viu que não havia ali nenhum crime cometido. E aí o Julian Assange, naquele documentário que eu sugeri para vocês lá na USA Today, ele explica melhor esse momento, explica que ele não foi lá para a Suécia para responder à época, isso ainda nos anos 2010, 2011, ele não foi à Suécia porque ele não entendia sueco, então ele ficou um tanto desorientado. Então tem essa versão que eu estou compartilhando com vocês, tá? Então o Julian Assange foi acusado de sexo sem consentimento e aí essa acusação foi retirada ano passado, em novembro de 2019. E há toda uma série de informações sobre esse caso que dão conta de manipulação do depoimento da mulher, da suposta vítima, há também ali relatos de que a pessoa foi lá a delegacia somente para falar que tinha mantido relações com o Julian Assange sem camisinha, então assim, tem uma, haviam muitas nuvens sobre esse caso do Julian Assange na Suécia que foi o que motivou a Inglaterra a prendê-lo, isso no início da década passada. E também depois, é claro, quando ele percebeu que a coisa ficaria mais feia, não para ele, mas para o Wikileaks, principalmente que é o projeto dele, ele recorre a um colega que era o então embaixador do Equador lá em Londres, lá na Inglaterra. Tá legal? Então, só para deixar bem claro, detalhado aqui para você. E eu quero compartilhar também com vocês aqui um outro vídeo que eu publiquei, deixa eu ver aqui, o significado da vitória de Bernie Sanders em Nevada. Agradeço o comentário do Zé Linguén e também aqui do Fernando Gregório que escreve o seguinte, Barry Jack, já era, vai dar Sanders. E aí, uma atualização bem rápida mesmo, essa atualização, o Bernie Sanders conseguiu mais de 20 delegados, então com isso ele superou a marca de 40 delegados, mais de 40 delegados já ao todo dessas três fases das primárias do Partido Democrata nos Estados Unidos. E para terminar o nosso vídeo, o último vídeo aqui que eu também publiquei, que rendeu comentário, o Fernando Gregório também, ele escreveu assim, não me espantaria se alguém contestasse o resultado das eleições e se autoproclamasse presidente interino do Irã. Isso sobre as eleições parlamentares lá no Irã. Bom, eu aqui quero dizer a vocês que saíam os números oficiais da apuração ali, da participação, e em 2016 e em 2012 as eleições parlamentares levaram as urnas, levaram ao menos 60% do eleitorado a votar. nessas eleições agora, com o boicote, com o coronavírus, com o boicote dos setores da oposição à revolução islâmica, com o novo coronavírus, caso de pessoas ali infectadas com o novo coronavírus, e também, é claro, com aquela pressão e com a questão do tempo, também tem um certo tempo do inverno e tal, o pessoal lá do Irã anunciou que ao menos 25 milhões de eleitores foram às urnas votar aí para essas eleições parlamentares, o que dá mais de 40% do eleitorado daqueles 58 milhões que eu mencionei aqui para vocês no vídeo passado, no vídeo que eu trato aí das eleições parlamentares no Irã. Bom, eu agradeço a sua atenção, quase 30 minutos de vídeo, agradeço mesmo a sua participação, a sua audiência, deixe seu like mais uma vez, e a sua inscrição é muito importante mesmo, a presença de conteúdo para o seu amigo, para a sua amiga. Tchau, tchau, gente.